Tem pelo Botafogo desde 2017. O do Diego Souza vai para a bola no estilo do Diego Souza, Gatito Fernandes pega a cobrança do Diego Souza. A pancada, o Gatito esperou o momento certo para atacar a bola, espalmou, mandou para escanteio. Gatito no meio do gol, partiu o jogo, bateu, Gatito Fernandes duas vezes, salva o Botafogo. Ele não mudou o canto, o Gatito salta no canto esquerdo, aí a bola volta e ele pega de novo o Gatito Fernandes. Correu para a bola com o Eva, deu paradinha, bateu, Gatito pegou. Gatito, autorizou o Wagner Rewey, corre para a bola, Marcelo Fernandes, perna esquerda, ele bateu, Gatito Fernandes. Gatito Fernandes evita o gol de empate. E se espichou todo para mandar a bola para a linha de fundo. Autorizado o Carleto, parte para a bola, olha para o Gatito, pé esquerdo, Gatito Fernandes. O impressionante goleiro do Botafogo, no canto em que o Carleto bateu todas até aqui e converteu. E o Gatito aumenta a sua média espetacular. Werley contra Gatito Fernandes. Werley bateu o pênalti, Gatito! Gatito defende. Gatito Fernandes pega o pênalti de Werley. Lá vem Henrique, tomou distância, Henrique bateu, Gatito! Gatito pegou! Botafogo, campeão carioca em 2018. Deu Gatito de novo! Brilha a estrela de Gatito Fernandes. Gatito duas vezes. Botafogo campeão! O Botafogo bate o Vasco nos pênaltis. Do Alves, concentração do Ronaldo, partiu. Para a bola, bateu! Gatito! Gatito no gol. É paraguaio contra paraguaio. Guilhermo Paiva, Gatito! Gatito! Gatito Fernandes!